O meu trinta que era me vendeu com o Marcaíno aqui Não, eu tô comendo o meu no 2016, dando por 34 mil Aí eu comprei em 2018 Aí eu comprei o carro dela, a galera está na estrada Aí eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu trocar Aí eu troquei pra frente Aí eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Pra pagar, eu tenho que ir Completando agora 4 horas que eu fui morar lá A Câmara da Câmara . . . . . .